A Infernão IPR, Infernão Hit, você está mostrando o grupo do PR aqui, mas eu estou mostrando o pessoal, estou pelo Três Matas, estou pelo Show, estou pelo Jaime Pazas, estou pelo Akali, para não ter que estar mandando textão lá no Twitter, mas vamos, qualquer experiência que você está com o grupo, pode ser, relaxa. O mirodo書ístico é muito difícil. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL